Música Como aprender Biologia e Química de uma maneira bem legal? O curso de pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FURB está promovendo o projeto Aquaponia, que além de integrar a academia, junta alunos do ensino médio e também do ensino fundamental. Aquaponia é o cultivo de plantas hidropônicas através da fertilização da água feita pelos peixes. Hidroponia é a técnica de cultivar plantas sem solo. Resumidamente, os peixes são colocados em uma caixa da água. A amônia encontrada nas fezes deles passa por esses canos até esses tanques com argila expandida, que misturada com um grupo de bactérias, se transformam em nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Neste caso, das alfaces, tudo de maneira cíclica. Os alunos da ETEV, que no dia da gravação desta reportagem estavam fazendo uma atividade relacionada com o Halloween, são os responsáveis pelo cuidado da horta. A gente cuida de tudo aqui. A gente olha o pH, a gente vê se a água está boa para os peixes e a gente também cuida das plantas. Sempre olha se elas estão bem, se não tem água demais ou água de menos. E dependendo da época, a gente também colhe elas e a gente dá para os professores, leva para casa. É bem legal. É missão dos estudantes da ETEV ensinarem todo o processo para os alunos das escolas de ensino fundamental. Essa escola de Blumenau trouxe turmas da quinta série, que gostaram do que viram. Lucas achou interessante o fato da aquaponia ser um sistema cíclico. O sistema de água infinita, que daí eles não precisam ficar trocando direto. E também a interação com os peixes e também que depois dá para colher a planta e comer. E tu acha que tu vai fazer isso em casa? Já pensou assim, pedir para o pai, para a mãe ajudar e tentar fazer um parecido em casa? Sim, porque eu moro em apartamento, daí ia ser bom. Mas antes das visitas, de todo o processo funcionar, teve gente que pensou muito para que o sistema funcionasse corretamente. Jean é formado em arquitetura pela FURB e participa do projeto de pós-graduação. Ele foi responsável pela execução do projeto e teve que correr contra o tempo. Foi um desafio, né? A princípio não era da minha área, apesar de a gente ver alguma coisa durante o ensino médio, né? Mas foi bem gratificante até descobrir que é possível que a gente possa fazer isso em tamanho reduzido, por exemplo, até dentro de um apartamento é possível a gente fazer. E descobrir isso, principalmente através da internet, que eu utilizei bastante, vendo outros casos. A gente teve pouco tempo para fazer, por conta da questão de logística que tinha que ser entregue. Foi cerca de dois a três meses, desde a concepção, pesquisa, estudo, até a execução que foi feita aqui na FURB mesmo. Projetos como esse integram o ensino e a sociedade, que beneficiam a todos, como os alunos da ETEV, que aprendem química e biologia. Eles, então, veem como é que esses processos se desenvolvem na aquaponia e aprendem os próprios conteúdos no mundo real, em vez de ficar aprendendo só no quadro ou nos livros. É bem melhor do que sentado numa sala de aula, assim. A gente bota a mão na massa e, tipo, trabalha mesmo. E vê que trabalhar em grupo é bem melhor do que trabalhar sozinho também. E que a gente se aproxima da natureza com os peixes, com as plantas. É muito legal. Eles passam a perceber como o conhecimento é construído fora da sala de aula e como esse conhecimento chega nos livros. O intercâmbio é extremamente significativo, né? E aí eu diria nos três níveis de ensino. Tanto do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino médio, no caso da ETEV, e também os estudantes da graduação. Ou seja, há um intercâmbio profundamente rico nesse sentido. E também para os alunos do ensino fundamental. No ensino básico, os conteúdos são de alimentação saudável, pirâmide alimentar, a importância de comer o alface, né? E tudo como uma forma também que eles podem cultivar, eles podem fazer esse tipo de plantação até nas sacadas dos seus apartamentos. Não precisa muito espaço. Viu só como o único projeto integra várias áreas do conhecimento? Apenas na aquaponia estão envolvidas disciplinas, como química, biologia e até arquitetura. Todas essas graduações são ofertadas pela FURB. Então fique ligado no prazo para se inscrever no vestibular da FURB. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet até o dia 7 de novembro, no valor de R$ 90,00. A prova ocorre no dia 20 de novembro. Já o resultado sai no dia 12 de dezembro. Música 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 Música